E aí, galerinha, beleza? Como vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer toda a resenha desse perfume aqui, a resenha completa do Polo Red da Ralph Laudy. O vídeo tá começando. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José GDC. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra mais pessoas amantes do mundo da perfumaria e amantes de tantos outros outros que esse canal oferece poderem ver. Hoje eu trago pra vocês a resenha desse cara aqui, o Polo Vermelho, tá? Muitas pessoas chamam esse perfume de Polo Vermelho, outras pessoas chamam esse perfume de Polo Red. Seja como você chamar, trago pra vocês a resenha dele, tá? Vamos lá, então, galera? Eu vou começando aqui, borrifar esse perfume e a gente começa a resenha dele, tá? Vou borrifar no pescoço e no braço. O borrifador dele é muito bom, tá? Cara, é um perfume que eu vou ser bem sincero com vocês. Dos quatro polos que eu tenho, o Polo Azul, o Polo Verde, o Polo Black e esse cara aqui, esse cara é o que menos tem desempenho na minha pele, tá? É o que menos me agrada, tá? Eu gosto bastante do Polo Verde, é um perfume sensacional, eu gosto bastante do Polo Azul, também é outro perfume que é maravilhoso, o Polo Black, então, nem se fala. Só que esse cara aqui, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele tem um toque meio light, né? Meio Nutella, né? Ele é o perfume da Polo, da Ralph Lauren, que é mais Nutellinha, né? O mais fraquinho de todos, né? O mais, assim, que tem uma vibe meio adocicada, né? Já meio mais, um toque, assim, muito doce, né? Não tem os toques dos outros polos. Que nem você pega o Polo Verde, por exemplo. O Polo Verde, ele tem notas amadeiradas intensas. O Polo Blue tem notas aquáticas amadeiradas intensas. O Polo Black tem uma nota de manga intensa, né? Esse cara aqui, ele é um perfume cítrico, né? É aquele perfume que nem é frutado, ele é cítrico e depois ele vai pra um toque amadeirado, tá? Então, pra mim, é o perfume que menos me agrada dos polos, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Muita gente fala que é um perfume feminino, né? E tem cara de perfume feminino. Mas, pra mim, eu acho que ele é, sim, um perfume que tem uma vibe compartilhável. Tanto homens e mulheres podem usar. E é um perfume que tem essa remetida logo de cara, né? Quando você passa ele, logo de cara as notas de topo desse perfume são a toranja, o limão, a cereja. Foi um perfume que muita gente fala que foi criado há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. É mentira, tá? Isso eu tenho que desmentir aqui. Esse perfume foi criado em 2013, tá? Pelo Olive Guillotin, tá? E, galera, depois as notas de coração dele vão começando a ficar amadeiradas. Você percebe que é uma nota cítrica, né? Que vem a toranja, o limão, a cereja. Depois as notas de coração são açafrão e sálvia. Começa a ficar uma coisa amadeirada. Depois as notas de fundo tem o âmbar, o café e as madeiras, né? Ele é um perfume cítrico amadeirado. Ele não é nem frutado, mas ele tem uma cara meio de doce, um perfume adocicado, né? É um perfume que remete a sensação, uma sensação sedutora, uma sensação um pouco, uma vibe sedutora, né? Uma vibe meio adocicada. E é isso que esse perfume traz. Por isso que eu falo que ele é um pouquinho Nutellinha, né? É um perfume, assim, mais light da Ralph Lauren, né? Muita gente fala que esse perfume aqui é um perfume gostoso, um perfume cheiroso. Eu também acho que ele é um perfume bom. Então, o único problema dele é que ele é o que menos tem desempenho na minha pele, tá? É um perfume que eu acabei de passar. Ele não tem muita evolução. Ele fica nesse cheiro, um cheiro meio cítrico, meio amadeiradinho, tá? Não sai disso. E, galera, assim, é um perfume que tem toda essa vibe que ele tem, né? Uma vibe meio light, meio adocicada. E ele tem essa sensação mesmo de lembrar que ele é um perfume light, meio adocicada, tá? É um perfume muito bom, muito cheiroso e que traz essa sensação, tá? Traz essa vibe sedutora, traz essa vibe esportiva, vamos dizer assim. Também tem cara de perfume esportivo. Eu acho que ele é o mais Nutellinha da Ralph Lauren, tá? Eu acho que os outros polos são bem melhores que esse aqui, tá? E tem essa vibe compartilhável de tanto pra homens como pra mulheres, tá? Eu acho que é um perfume que pode ser usado por homens e mulheres. E eu acho que é isso, tá, galera? É aquele perfume que tem uma vibe mais light, né? É um cheiro mais fraquinho, mais docinho, né? Você pega os outros polos, por exemplo, o polo verde. É aquele cheiro intenso de madeira, tabaco, couro, vetiver, agulhas de pinheiro. Você pega o polo azul, é aquele cheiro intenso aquático, de notas frescais, melão, pepino. Notas também que vão indo pro amadeirado. Você pega o polo black, é aquele cheiro mais de manga, mais amadeirado intenso também. E você pega esse cara aqui, é um cheiro mais docinho, sabe? É aquele cheiro mais doce. Então eu acho que é um perfume que a Ralph Lauren criou pra ser um perfuminho mais light, né? Um pouco mais fraquinho, mais docinho. Eu acho que esse aqui não é um perfume que é a cara da Ralph Lauren, tá? Eu acho que é o polo que menos se destaca entre os perfumes do polo, né? Dos outros polos. E pra mim eu acho que é isso aí, tá galera? Essa é a minha opinião. Dos quatro polos que eu tenho, o vermelho, o azul, o preto e o verde, eu ainda prefiro os outros três. Esse aqui eu não uso tanto, vocês podem ver que tá bem assim no comecinho. Eu uso assim, raramente eu uso esse perfume. Mas é um perfume que eu gosto, tá? Mas eu ainda prefiro os outros três, tá? Esse aqui é o mais lightzinho. E esse é o polo vermelho da Ralph Lauren, beleza? Então galera, essa foi a resenha do perfume polo vermelho de Ralph Lauren. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver. E se inscreve aí no canal se você for novo, beleza? Valeu! Fui! Canal ZDC é um canal pra todos os gostos. E se inscreve aí no canal se inscreve no canal. Obrigado.